O iPhone 15 Plus é o iPhone mais barato ou menos caro, com tela de 6.7 polegadas, lançado junto com o iPhone 15 Pro Max. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês todos os principais pontos, os pontos mais importantes que vocês devem se atentar antes de comprar esse smartphone. Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia da gente conversar sobre ele, iPhone 15 Plus. Meu parceiro, um smartphone que chegou bacana demais. O acabamento, o feeling, a pegada desse aparelho está muito interessante. Na minha opinião, muito mais bacana o toque do aparelho do que do iPhone 14 Pro Max, por exemplo. Inclusive, até tem... Ah, está aqui no meu bolso. O iPhone 14 Pro Max aqui, eu vou fazer uns comparativos com ele mais para frente no vídeo. Mas enfim, esse é o smartphone que tem uma tela de 6.7 polegadas. Uma tela que não tem 120 Hz, assim como o 15 Pro Max. Mas que também é um display e tanto. É um display incrível. Você tem um nível de saturação, um nível de contraste incrível aqui nesse display. É exatamente a mesma tela que nós temos presentes nos smartphones mais caros, como no caso do iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max. Com a diferença de que aqui nós temos 60 Hz de taxa de atualização contra 120 12 smartphones mais caros. Mas esse display aqui do iPhone 15 Plus realmente é um destaque e tanto aqui do dispositivo. Uma parada que, para você que gosta de consumir filmes, séries, para você que tem um iPhone com tela menor e quer ir para uma tela maior, você realmente vai perceber essa melhora, tanto do tamanho, né, para você que está vindo de um aparelho menor, quanto da qualidade em si. O Note agora, nesse smartphone, está igual ao Note do iPhone 15 Pro Max. Exatamente a mesma coisa. Eles unificaram essa aparência. Então, olha só que bacana, né? Não sei se para você isso é importante ou não é. O interessante é que fica tudo mais próximo, né? Tudo meio que na mesma pegada, na mesma linha. O acabamento dele também está muito legal. Aqui, ó, na parte de trás, é tudo bem fosco. Você sente no toque. E aí você passa o dedo na maçã, você sente que muda, né, o material. Não é o material, né, muda de escovado para liso e dá para perceber com o toque. Aqui, no caso das câmeras, né, nós temos brilhante e aquela câmera na transversal, super bacana, que agora no iPhone 16 vai ficar na vertical, segundo o que o pessoal tem falado por aí. Eu, particularmente, prefiro do jeito que está aqui, né, na transversal. A parte de trás também tem esse acabamento, sabe, quase acetinado, uma parada que vem bem fluido e continua aqui na lateral. O aparelho continua quadrado, continua ali com linhas bem delimitadas, bem marcadas, só que agora com a suavidade maior. E o próprio display do dispositivo parece que voltou com aquele acabamento 2.5D. Lembra ali do iPhone 6S, iPhone 6S Plus, que tinha aquele acabamento, até o iPhone 8, se eu não me engano, continua assim, sabe, um acabamentinho mais... que acompanha, né, a borda do aparelho. Então, realmente, é um aparelho que está com um design muito interessante, continua com a proteção contra água e poeira IP68, que permite que ele seja submerso em até 1,5m de profundidade por 30 minutos. Então, é um aparelho que continua ali com o acabamento e com materiais premium, além, né, dessa proteção contra água, que é importante demais. No peso dele, eu achei também um ponto bem legal, bem bacana, esse aparelho está pesando 201 gramas. Enquanto, por exemplo, o iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max, vão pesar ali em torno de 240. São, no mínimo, 35 gramas a menos do que essas versões mais premium, né. Isso porque os materiais deles são mais leves, o que vai gerar um conforto bem maior do dispositivo na sua mão. Se você tem um iPhone Pro Max, você sabe o quanto ele incomoda aqui o dedinho mindinho. Nesse aparelho, não. Ele tem um peso bem distribuído, tudo bem, sabe? Você sente que é um aparelho que não pesa tanto aqui no dedinho mindinho. Isso por conta dele ter, pelo menos, uns 35 gramas a menos do que a versão Pro Max. É um aparelho que conta com áudio estéreo, então sai som tanto aqui na parte de baixo, quanto aqui na parte de cima, o que complementa ainda mais essa experiência. Como eu falei pra vocês, não é um dispositivo que conta com taxa de atualização acima dos 60 Hz. Sinceramente falando, não é algo que me faz falta, tá? Eu sou acostumado a utilizar aparelhos com 120 Hz, inclusive vários Androids, Androids que custam a metade do valor desse daqui. E cara, sinceramente, ele tem uma fluidez que me agrada, assim como o sistema iOS já vinha trazendo de vários outros aparelhos. Se você já usou um iPhone com 120 Hz, um Pro Max, um 14 Pro Max, um... não lembro se o 13 Pro Max já tinha, talvez até você perceba, mas é algo que, na minha opinião, não vai fazer tanta diferença aqui no seu uso. Um ponto que a gente tem que salientar aqui é que o iPhone 15 Plus não é um smartphone barato. Na verdade, ele tá bem longe de ser um aparelho barato, só que pelos pontos que ele entrega, pelo tamanho aqui da tela, né, e outras questões que eu ainda vou falar pra vocês, ele pode se tornar um ótimo custo-benefício pra quem não quer comprar a linha Pro Max, pra quem não acha que os pontos de diferença realmente valem esse investimento a mais. Aqui na descrição, eu vou separar pra vocês links com os menores valores que a gente encontrar aí no varejo, mas o mais importante de tudo, em lojas de confiança, pra você comprar o seu iPhone 15 Plus sem tomar nenhum golpe, sem tomar nenhuma canelada, porque vocês estão ligados, tem muita loja falsa, muito produto, inclusive falso, sendo vendido na internet nessas lojas picaretas, então dá uma olhadinha aqui na descrição pra você não tomar nenhum golpe, ok? Agora um ponto que é de extrema importância em qualquer smartphone que a gente vai comprar atualmente é o hardware. E aqui, cara, é assim, é abs... eu canso de falar até desses hardwares que a Apple vem colocando nos seus iPhones desde o iPhone 13, porque não existe nada hoje que o A16 Bionic com 6 GB de memória RAM não consiga rodar no máximo, no máximo possível. Eu falei pra vocês recentemente em um vídeo do iPhone 13 que ele roda absolutamente tudo e ele tem um processador que é 3 anos mais antigo que o processador aqui do iPhone 15 Plus. Então, cara, é um processador que não tem... não vai ter nada, absolutamente nada que possa realmente limitar o desempenho. Inclusive, um processador que no início do lançamento aí do iPhone 15 Pro Max, eu não testei de novo o 15 Pro Max, testei só por algum tempo, tava dando um banho lá no 15 Pro Max por conta da diferença, né, de litografia de 4 pra 3 nanômetros. Então o A16 Bionic tava mais funcional, digamos assim, do que o A17 Pro lá do iPhone 15 Pro Max. Mas, cara, realmente é um hardware que vai te dar a possibilidade de rodar absolutamente tudo no máximo, com o pé nas costas, sabe, com tranquilidade. Enfim, cara, realmente é um hardware pra você não se arrepender de investir a sua grana. E o cavalo de pau, meu parceiro, aqui no final, tá maluco? Fim de corrida com cavalo de pau é sinônimo de quê? De like, que você tem que deixar aqui, é o meu pedágio. Deu cavalo de pau, ganhei, eu ganho... pô, mereço, né? Tô trazendo pra vocês aqui informação de qualidade, dá um trabalho pra pesquisar tudo isso, meu parceiro. Então desce aqui embaixo, deixa aquele like, se inscreve aqui no meu canal também pra não perder os próximos vídeos de tecnologia que eu trago aqui pra vocês. É todo santo dia um vídeo de tecnologia aqui nesse canal. Mas como eu tava falando, esse aparelho tem um hardware incrível, né? Não tem nada, absolutamente nada que você vai tentar rodar aqui no iPhone 15 Plus, que ele não vai rodar com tranquilidade, com o pé nas costas. O processador A16 Bionic é o mesmo que tava presente lá no iPhone 14 Pro Max com seus 6 GB de memória RAM. O processador, meu parceiro, pra você que quer comprar um iPhone hoje e não quer investir novamente em um iPhone pelos próximos 4 anos, 5 anos, ele vai com certeza te dar essa fluidez, te dar essa usabilidade por todo esse tempo. E um ponto que eu não posso deixar de comentar aqui nesse aparelho, na verdade como que eu vou deixar de comentar, que são as suas câmeras. Aqui a gente teve um incremento e tanto, um salto, um upgrade de verdade no conjunto principal das câmeras. Naturalmente nós tínhamos câmeras de 12 megapixels em todos os iPhones, até o iPhone 13 Pro Max. Com a linha 14 Pro Max, a Apple aumentou essa câmera pra 48 megapixels. E agora no iPhone 15 Pro Max, ele trouxe aqui pro iPhone 15 Plus esse sensor de 48 megapixels. Então esse é o primeiro iPhone menos caro que nós temos com esse sensor de 48 megapixels. E é um aparelho que vai entregar fotos incríveis. Em ambiente com boa iluminação, cara, é absurdo. É um top de linha, assim como o 15 Pro Max, assim como o iPhone 14 Pro Max era e continua sendo. Então pra ambientes com boa iluminação você vai conseguir ótimos resultados. Em ambiente com pouca iluminação, meu parceiro, esse smartphone arrebenta. Ele tá ali, como eu falei pra vocês, batendo lado a lado com aparelhos mais caros do mercado. Até mesmo com o próprio iPhone 15 Pro Max. A diferença aqui, e eu quero destacar isso aqui pra vocês, porque muita gente tem dúvida, é que o iPhone 15 Plus não tem um sensor a mais. Ele conta só com duas câmeras na parte traseira. Enquanto que o iPhone 15 Pro Max, ele conta com três câmeras aqui na parte traseira, o que dá pra ele mais versatilidade, né? Te dá um zoom a mais. Só que, esse ano, a Apple já integrou aqui no software a possibilidade de você dar um zoom aqui, ó, de duas vezes diretamente com crop graças a esse sensor de 48 megapixels. Agora, fazendo um vídeo aqui diretamente na câmera frontal do iPhone 15 Plus, enquanto ele grava em 4K a 30fps. Lembrando que esse smartphone consegue fazer até 4K a 60 aqui na sua câmera frontal. E é uma câmera que conta com o autofoco. Ela vai focar no meu rosto aqui, mas se eu tirar o rosto, ela foca. Olha só. Tá vendo? Que bacana. O que quer dizer que dá até pra você filmar um vlogão, filmar as paradas e tal. E o microfone dele também, provavelmente, deve ser muito bom. Tendo em vista que a gente tem aqui praticamente as mesmas, as mesmas componentes presentes lá no iPhone 15 Pro Max. Enfim, qualidade de vídeo muito boa. Fala aqui nos comentários o que você tá achando. Um smartphone que dá, sim, pra você utilizar de forma profissional com tranquilidade. Então, o iPhone 15 Plus é um smartphone que conta realmente com um conjunto de câmeras bem completo. Além de tudo isso, ele consegue fazer aquele modo de desfoque, sabe? Modo de retrato em vídeo, que se chama cinema aqui nos iPhones. Aqui vocês têm um exemplo do iPhone 15 Plus gravando no modo cinema, agora em 4K. Assim como o iPhone Pro Max. Olha que bacana. Cara, não tem o que falar, né? É uma qualidade e tanto aqui pra esse dispositivo. Na verdade, vocês podem falar, sim. Fala aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa qualidade de filmagem aqui do iPhone 15 Plus. E esse aparelho, cara, pra quem quer começar a produzir conteúdo, pra quem quer ter uma câmera de extrema qualidade, com certeza vai agradar pra caramba nesse sentido. Aqui no software do iPhone 15 Plus, nós temos o iOS 17.alguma coisa. Ele já foi lançado com o iOS 17 e ele vai receber mais, se liga aí, ó, presta atenção, no mínimo 6 atualizações. Eu acredito que serão 7 pra bater ele de frente com o que a Samsung fez na sua nova linha smartphone, a linha S24. Então, cara, são 6 anos com a garantia de que seu iPhone 15 Plus vai estar rodando o sistema operacional mais atual. Daqui 6 anos, ele vai rodar o mesmo sistema operacional do iPhone que foi lançado lá em 2030, cara. Então, isso aqui é um destaque, não só dele, mas de todos os iPhones, com certeza. Então, anota isso daí, porque esse tempo de atualização quer dizer que é um aparelho que vai ficar útil na sua mão, quer dizer que é um aparelho que vai funcionar muito bem na sua mão por muito tempo, pelo menos até encerrar todo esse tempo de atualização e esse, com certeza, é um destaque. Um ponto que eu tenho que destacar aqui pra vocês, que na minha opinião é negativo, é que, bom, a Apple colocou USB do tipo C, ok, muito bacana, eu não tenho que ficar correndo atrás de outros cabos, só que é USB 2.0, cara. Não dá pra eu conectar aqui, por exemplo, um monitor, espelhar o meu iPhone 15 Plus em um monitor pra usar ele pra edição de vídeos, entre outras coisas, algo que seria incrível aqui pra minha usabilidade. Então, eu tenho que deixar pra vocês esse ponto. Se pra você não é importante, cara, se você não vai gravar vídeo, se você não é um profissional, mais importante ainda, se você não vai utilizar HDMI, conectar em monitores, isso não é um ponto de relevância. Mas se pra você é, então, leve em consideração esse ponto. E aqui na bateria do bichão, nós temos ninguém nada, ninguém menos que 4.383 miliamperes. Uma bateria que é maior que a bateria do iPhone 14 Pro Max, por exemplo, mesmo sendo ali quase 35 gramas mais leve. E é uma bateria que, cara, espanca, arrebenta qualquer smartphone do mercado atualmente. Não tem nenhum smartphone com a duração de bateria, assim como é a do iPhone 15 Plus. Se o seu ponto é bateria, se você quer um aparelho que vai durar o dia inteiro, meu parceiro, pega esse aparelho aqui, tira da tomada às 8 horas da manhã, 6 horas da tarde, você ainda tem pelo menos uns 35, 40% de bateria. Ele tem carregamento rápido de até 25 watts, se eu não me engano. Dá pra você utilizar o MagSafe, que é aquele carregador que conecta aqui, né, gruda aqui na parte traseira, vou deixar aqui na descrição pra vocês, ok? Enfim, um aparelho que tem várias características muito positivas. É um smartphone que não é nada barato, porém, ele é muito mais barato do que um iPhone 15 Pro Max e até mesmo que um iPhone 14 Pro Max. Então, na minha opinião, acaba sendo um dos melhores smartphones com as características que ele entrega e que você talvez precise, digamos assim, nessa faixa de preço, ok? Tem link aqui na descrição pra você comprar com preços incríveis, mas o mais importante, em loja de confiança, pra você não tomar nenhum golpe. Clique em um desses dois vídeos pra continuar no canal André Felipe ou ali na minha carinha pra se inscrever por aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.